Ninho C10 Esqueça meu rosto, meu telefone, não mande mensagem, esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas do louco desejo, esqueça o perfume, o gosto do beijo Mas a flor não irá girar uma gota de mel, mas eu sou fiel Isso é Galícia! Ninho C10 Você nunca acreditou no meu amor, e eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada, foi você que me escolheu, foi você que me perdeu Esqueça meu rosto, meu telefone, não mande mensagem, esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas do louco desejo, esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá girar uma gota de mel, desculpe, mas eu sou fiel Esqueça meu rosto, meu telefone, não mande mensagem, esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas do louco desejo, esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá girar uma gota de mel, desculpe, mas eu sou fiel